Salve salve queridos, eu sou William Ruff e hoje é dia de voltarmos a Ghost Recon Wildlands No modo Ghost, super tenso, vamos dar uma olhada aqui, como vocês podem ver eu já estou no level 15 do tier e baixando, baixando devagarzinho, baixando marotamente Aí vem a galera dizer, porra William, mas está demorando demais para baixar esse tier aí, já era para estar tier 1 e tal Irmão, eu jogo sem HUD, sem HUD é super tenso, ok? Patrulha da unidade se aproximando Então tem que ser com calma mesmo Ixi, olha, unidade aqui mano O drone está no céu Nossa, cara, eu me cago todo quando vejo uma viatura da unidade Ainda mais nesse tier Um tiro já era Beleza, vamos avançando Já tem ali Já tem uns vagabundos ali Vamos por aqui, vamos por cima para poder ganhar vantagem posicional Ok, vamos dar aquela velha olhadinha São dois, três, dois né São dois Vamos chamar a atenção deles aqui Vamos ver como reagem é uma granada de distração Que? Que foi isso, cabrão? Bora mano, vem conferir o que é Tomar uma bala logo Beleza É isso, tudo limpo Tudo certo, tudo tranquilo Vamos avançando para a parte principal Olha o visual mano, maneiríssimo Atenção temos hostis na área Veja um sicário com uma submetralhadora A acenda, dentro Um soldado leve ali Vamos fazer o hack aqui Eu estou vendo outro alvo Beleza Tem aquele ali Acho que está na parte de baixo Tem um atirador ali Tem um civil perto dele Aquele carro tem alarme Beleza, tudo ok Ele está vindo para cá Jogando uma granada de distração Vamos ver se eu consigo chamar a atenção dele Se ele vier mais para cá Lógico Que é melhor Beleza Ignorou minha isca de distração Mas vai morrer mesmo assim Ok Olha ali Já tem um outro Show de bola Vamos invadir né mano Vamos invadir né mano Está saindo Beleza Quietinho aí rapaz Ou 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 Por aqui Por aqui Eles vão ver você Volte daí Tinha negro me detectando ali Tinha negro me detectando ali Quem é Olha aí quem era Toma Avistei um alvo com submetralhadoras Beleza Vou pegar um cover aqui mais eficiente Para poder fazer um novo hack Certo Aqui está limpo Vamos ver se eu consigo pegar esse atirador aqui logo Eles vão ver você Volte daí Esses caras tem um olho biônico brother Olha aí quem é Tudo certo Ele está ali Já estava se movendo mesmo Então Sem problema Beleza Vem moleque Vem Show Tudo certo Vamos avançando Galera Para você que está assistindo esse vídeo aí Está gostando do vídeo Gosta dos outros vídeos aqui do canal Não esquece de deixar o like aqui embaixo Beleza Ajuda bastante Na divulgação do conteúdo Ok Não esquece não Vamos apoiar os vídeos do WiiWay Beleza Não esquece não Não esquece não Não esquece não Vamos apoiar os vídeos do WiiWay Olha aí Procurando né Foi daqui que ele estava me detectando esse vagabundo Cadê o atirador Parece aí mano Cadê o cara velho Hum Opa O que é isso rapaz Não vai detectar ninguém não Toma aí Tudo certo Vamos voltar Ficar esperto aqui Porque né Sei lá Vai que dá respawn Ai 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 Puta Que pariu mano Que merda Olha aí Deu detecção Ah carai Acho que deu hein Voltando aqui sua piranha Vamos lá Eles sabem onde estamos agora Vamos lá Vamos lá Caralho Vixe Está vindo um negro aqui Hein O negócio está ficando tenso Hein mano Toma Parece que estão ficando agitados Puta merda Olha isso Ai caralho Toma Toma Se abaixe antes que vejam você Beleza 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 Vamos sair daqui De todos Esse se eu não me engano É o oitavo vídeo dessa série E está um melhor que o outro Vai lá Vamos lá Beleza Não deu detecção Para minha sorte Não é Vamos agora para a última parte aqui Olha lá Morre Oh 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 Nossa Nossa Que tenso Hum Ambientes fechados Assim Olha outro aqui Ah Tudo certo Tudo certo Olha aí Uma filmadora Estava fazendo uns vídeos Aqui Estava rolando uns vlogs Bem Aqui está tudo ok Beleza Beleza então Galera Um último recadinho aqui Nós temos um grupo No Whatsapp Que é onde a gente se organiza A gente conversa melhor Sobre as pautas aqui do canal E para quem curte Ghost Recon A gente organiza partidas lá Monta uns squads E tal Para poder jogar Tem gente de todas as plataformas Beleza Então Dá uma passada por lá também A gente está finalizando por aqui Esse vídeo Valeu Vamos só jogar um C4 Aqui Vamos fazer uma onda Cinematográfica Aqui hoje Não esquece de deixar o like No vídeo Compartilhar com os brothers E Valeu Falou Até a próxima A gente abateu um civil Que merda você tem na cabeça? Tchau 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 Tchau